Fala aí galera, beleza? Salve, salve. Galera, é o seguinte, vim mostrar pra vocês aqui, eu ia fazer sem filmar, mas eu falei não, vou filmar porque a galera que tá seguindo os vídeos aqui no canal, tô ligado que vai curtir de ver, e a peça é massa, então, tá aqui. É uma peça que eu criei aí, uma moldura pra uma outra peça chamada divino, que divino é esse? Olha que doido, divino é esse aqui, esse é o divino, é uma esculturazinha aí de madeira, detalhadinha, tá vendo? Bem massa por sinal, e o que que acontece? Essa peça, uma cliente minha falou que tava com essa peça em casa, falou, Leonardo, eu tô com a peça assim, assim, assado, tá parada lá em casa essa peça, e o que que eu faço? Eu queria fazer uma moldura pra peça, um negócio assim, sei lá, vê o que que você bola aí pra gente tentar fazer um negócio legal. E aí, o que aconteceu? Eu bolei uma moldura pra essa peça aqui, e ficou muito legal, tá ligado? Você tá vendo aí? Fiz esse desenho por trás, fiz uma moldura de madeira, botei com a mesma pegada aí da pátina que rola nele aqui, tá vendo? E o final ficou bom. Resultado, eu fiz pra ela, depois eu fiz um outro, mudando, alterando só um pouco esses arabescos aqui dentro, e agora eu tô na terceira peça dessa. Por isso que eu não ia nem filmar, porque no meu canal, aqui no canal, já tem um vídeo aí, em algum lugar aí, eu vou, se for o caso, eu vou deixar no final desse vídeo aqui, pra você poder clicar e ver aí qual for o processo do outro. O que altera nessa peça aqui, basicamente, é um pouco o desenho aqui atrás, tá vendo? Por quê? Porque eu não posso alterar muito, porque na verdade, o cliente que me pediu essa peça agora, me pediu por conta do outro que viu. Mas, é isso aí, tá vendo que da hora? Então, é muito fácil. Faz alguns arabesquinhos, e depois vai montando ele aí, assim, faz um desenho pra lá, desenho pra cá. Ou seja, essa área aqui, fora a moldura, você pode brincar aí com esses arabescos, e fazer o que você quiser. E depois também de pronto, se não quiser com o divino, imagina se eu tivesse fechado todo mundo aqui, tá ligado? Ou, de repente, faço outra coisa. Se não tivesse aquela peça ali, já daria um quadro bonito também, do mesmo jeito. Então, aguenta aí mais um pouquinho, que daqui a pouquinho vai tá fechadinho. Olha que da hora, mano. Daqui a pouquinho vai tá fechadinho todo mundo aí, com a madeira bonitinho, e vocês vão ver tudo finalizadinho aí. Valeu? O que que acontece? Uma peça bem exótica, tirando a... Quando tira a moldura aí, ó, como é que fica, bem exótica. Fica massa. Ficou bonita. O que que acontece? Se a gente faz um aro aí, maior aqui, ó, digamos, faz um aro aí de 30 centímetros, de circunferência, 40, tá ligado? E, de repente, fechamar um pouquinho aqui, ou nem precisa, bota mais umas passinhas, ou não precisa também. O que que você consegue botar aqui no meio? Um espelho, véi. Então, de 40 centímetros, você imagina um espelho que não daria um praça aí que você faz um acabamento da hora aqui. Manda é cortar um espelho aqui no diâmetro certo, na circunferência certinha. E aí, daria um espelho muito top, tá vendo? Imagina isso lá na parede, pintadinho, pretinho, qualquer outra cor, mas acho que o pretinho que dá um... Ressai bastante os arabescos. Olha, da hora demais, né? Então, mas de qualquer forma, vamos... Vamos pôr aí o... Vamos colocar o... Onde é que encaixa aqui, assim? Acha o lugar de encaixa aqui agora, ó. Olha, colocar assim também fica da hora, tá vendo? Beleza, isso. Sumiu aqui o encaixe da parada. É assim. Pronto. Então, só pra vocês terem uma noção aqui de como fica o... A peça ali, o divino aí, eu vou botar ele aqui pra vocês terem uma noção. Vou pegar ele aqui. Vou pegar por aqui, porque branco assim também, né? Não dá pra ficar... Aqui, ó. Já deixa aqui certinho. Tá vendo? Olha como é que fica da hora. Acho que não é assim, não. Pera aí. Olha que massa aí, galerinha. Poxa, gente, vai. Cadê o encaixe desse trem? Acho que a solda, de repente, atrapalhou um pouco ali. Mas a ideia é essa aí, ó. Aí, como é que vai ficar aí, ó. Massa, né? Agora eu vou fazer mais uma cantoneira. Isso aqui é uma cantoneira de 5 oitavos, ó. 5 oitavos por 1 oitavo. Tá vendo? Porque a madeira, ela vai entrar aqui, ó. Isso aqui, por se tratar de uma cantoneira, a madeira vai ficar aqui por dentro, aqui, bonitinha. E aí, eu vou fazer uma outra peça dessa. Dessa vez... Dessa vez, ela vai ficar assim, ó. E ali, tá vendo? A mesma posição. A madeira vai ficar aqui por dentro. Quer ver? Vou fazer uma pecinha aqui de 10 centímetros. Fazer isso aqui com 10 centímetros, ó. A madeira vai ficar ali. Tá vendo? Vocês já entenderam, mas eu vou fazer... É isso aqui. Pronto. Nada mais, nada menos que isso aqui, ó. Em volta dela todinha, com a mesma pátina aqui, dá aquele acabamento, faz uma pinta tudo de branco, tá ligado? Depois, vem com aquela lixa só trabalhando aí. E aí, já foi. Fica em volta dela todinha, fica muito top essa peça. Vamos que vamos, vamos finalizar. Tá aí, galera. Já feita aí a moldura de madeira. Agora é só dar o branco, fazer a pátina pra ficar igualzinho o divino aí. E essa peça vai ficar muito top. Vamos que vamos. Galerinha finalizada, ó. 100% finalizada aí. Espero que vocês gostaram. E olha aí, já tá vendo? Com o branco, dá um destaque muito legal. E é isso aí. Não esqueça de deixar aquele velho like, se inscrever no canal Arte Solda. E vamos que vamos. Falhou, galerinha. Um abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri